Eu me chamo Benk Pianco, sou do povo Achaninka, moro na fronteira do Brasil com o Peru, estado do Acre, Amazônia. Para mim é uma satisfação de poder hoje também dar a minha contribuição para o mundo científico, ligando ao mundo tradicional. Acredito que são dois conhecimentos de grande importância para essa mudança global. São os sentimentos dessa experiência vivida pelos povos indígenas, incluindo a ciência, para que a gente possa fazer um trabalho diferente para o planeta. A ciência carrega uma parte de pesquisa e resultado daquilo que se estuda. Nós, tradições, carregamos o conhecimento tradicional com resultado na mão de toda a ciência que também é desenvolvida pela proteção do meio ambiente e de todo o ecossistema do planeta. Esses são dois mundos diferentes que podem ser englobalizados em um sistema que pode estar trazendo para a ciência uma mudança global. Acredito que nas pesquisas a ciência tem um resultado. E esse resultado de análise que já foram feitas em todos os sistemas de estudo, que hoje a mudança climática afeta o planeta. Isso, em nosso conhecimento tradicional, é feito por toda a destruição do planeta. Pelo desmatamento, pelas contaminações, pelas emissões de carbono para o tempo. E tudo isso tem trazido uma consequência. Hoje nós, povos tradicionais, estamos vendo o resultado pela seca de rio, poluição das águas e contaminação do tempo.